Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre iridologia, sinais, sintomas e protocolos e tratamentos. Hoje eu quero falar com você, te chamar a atenção, não sei se você já se deu conta, porque algumas pessoas nunca adoecem ou tem dificuldade de adoecer e tem gente que vive doente. Então eu escolhi já para a capa desse vídeo, esta primeira imagem que em iridologia nós falamos que é uma pessoa mais frágil, porque as fibras da sua íris são mais rasuradas, mais abertas e esta aqui uma íris com a textura mais compacta. Porém, esta aqui, que em tese seria uma estrutura mais forte ou ligeiramente mais forte do que a anterior, vive cheia de reclamações, de dores, de má digestão, de estufamento, cansada, sabe? E ela inclusive tem uma doença terrível, artrite reumatoide e esse aqui tem problemas, ele tem, esse é o olho esquerdo, ele tem um refluxo, uma alteração na válvula cárdia, a anatomia intestinal dele é toda, vamos dizer, complicadinha, cheia de bolsas, de distensões, tem alguns problemas circulatórios, mas ele não tem nada, ele não sente nada, ele não reclama de nada, por que isso? Então aqui, hoje eu acabei de atender um cidadão, 55 anos, com uma estrutura que não é totalmente frágil, mas é mais para frágil, um olho tipo linfático, cuja história é de uma imunidade mais inferior, uma imunidade mais baixa, aqui eu tenho vários sinais na íris dele, mas ele não se queixa de nada, eu escrevi na ficha dele, eu escrevi o sinal do pâncreas, o sinal do fígado e vesícula, eu escrevi a área glandular dele, inclusive ele tem essa mancha aqui na região da uretra, na região da próstata, ele tem muita estagnação linfática, mas aí eu escrevi bem grande na ficha dele, assintomático, ou seja, não tem sintoma nenhum, por que? E eu já escrevi aqui para você, porque este cidadão, a energia nervosa dele flui, não inculca nada, não tem uma estria de ansiedade, não tem um anelzinho de tensão nervosa, não é aquela pessoa que inculca as coisas na cabeça, já foi pessoa de abusar dos hábitos alimentares no passado, mas a vida dele é assim, conforme está esse colarete, essas fibras, só que não tem nada, não sente nada, sabe? Eu disse para ele, isso me dá uma santa inveja, não existe santa inveja, mas me dá uma admiração muito grande, aquela pessoa que tem a capacidade de se desligar, se deu, deu, se não deu, não deu, não está nem aí, já passou por algumas mudanças de vida, já morou em outros países, já trocou de mulher três, quatro vezes, e para ele está tudo bem, está tudo bem, não tem nada, não tem problema nenhum, hoje ele está se cuidando relativamente da dieta, da alimentação, mas não tem queixa física nenhuma, claro, a gente deixa registrado, porque se ele tiver qualquer outro desequilíbrio lá na frente, esses problemas poderão aflorar, mas durante muito tempo ele vive a vida, ao passo que a próxima imagem, uma imagem bonita, uma íris bonita de uma criança, mas ao mesmo tempo que é uma íris bonita, aqui tem estrias, anéis de ansiedade, o tamanho das pupilas, amidrias e também indica ansiedade, e esse colarete nesse relevo, irritabilidade nervosa, tolerância zero, mas se ele não se trabalhar isso, se ele não trabalhar esse emocional, vai ser um adulto, cri cri, rígido, com a energia estagnada, não flui a coisa, entra aqui e dá um monte de volta e demora até sair do outro lado, ao passo que o anterior entrou aqui e já saiu ali, então entra até veneno na boca e já sai lá embaixo, esse aqui pode fazer tudo direitinho, comer tudo direitinho, mas ele retém, ele tem uma rigidez mental muito grande, que pena, se ele soltasse o parafuso, se ele afrouxasse o parafuso, com uma estrutura tão bonita, tão forte que é, dava para chegar a 120 anos, mas não vai longe assim nessa rigidez, é por isso que as pessoas adoecem, o barulhento, o extrovertido, o desorganizado, o irreverente, o que leva tudo na flauta, às vezes come horrores e não acontece nada, claro, existe a lei da semeadura e da colheita, um dia ele vai colher, mas durante muito tempo ele vive a vida, e esse aqui pode até fazer tudo certinho, tudo direitinho, mas o corpo vive enrijecido, como é que se trabalha isso? Existem muitas terapias, existe um tipo de floral biocinérgico para o anterior, para fazer ele se centrar um pouco mais, existe um floral biocinérgico para esse aqui soltar, para ele relaxar, para ele fluir, para ele botar para fora alguma terapia corporal, hoje eu indicava para esse menino, artes marciais, porque o menino, apesar da estrutura boa, vive numa rigidez, numa tensão, num medo, sabe? Vive com medo, e aí eu disse, ele tem que ter segurança interior, ele tem que estar no palco, ele tem que dominar, ele tem que buscar essa confiança interior, o primeiro não está nem aí, está sempre no palco, sempre chamando a atenção, ok? Esse era o recadinho que eu queria deixar com você, gostou? Curte, compartilha com seus amigos, você já se inscreveu no canal do Professor Edomar no Youtube? Para quem não me conhece, eu sou o Professor Edomar Cunha, terapeuta, naturista, iridologista, professor de iridologia há 25 anos, e eu vivo iridologia e naturopatia dia e noite na minha vida. E eu queria te mostrar estas maravilhas da iridologia, ok? Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.